Uma história que só melhora com o tempo. Há 55 anos, o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos da ABCZ, o PMGZ, impulsiona a pecuária do Brasil com informação certeira, agregando valor e produtividade aos rebanhos. Os números não mentem e nós não guardamos segredo. São 396.087 matrizes ativas, mais de 16 mil novas adesões em 2023, uma média de 2.405 novas matrizes a cada mês. Mais de 2.200 criadores de todos os estados satisfeitos com a qualidade PMGZ. No PMGZ comercial, são 41 criadores ativos em 12 estados e mais de 41 mil fêmeas participantes. Na mira do PMGZ, mais precocidade, fertilidade e ganho de peso com o equilíbrio dos números e funcionalidade. Genética, fenótipo e avaliação. Uma busca feita com o melhor e mais completo suporte técnico do mercado. Encortamos distâncias com técnicos atuantes em todo o território nacional. É tecnologia porteira adentro e resultados mundo afora. PMGZ. O caminho certo para o melhoramento genético. O caminho certo para o melhoramento genético.